É garoto Meu irmão, bom dia Uma pergunta que não deixa calar a boca aqui Que berra é isso aqui? Aqui chama Rodovia Ayanguera Pessoal de Pernambuco Alô Pernambuco, o Naldo tá voltando pra minha terra Pernambuco Quer dizer, é aquela frase né Quem parte leva saudade, quem fica chora de dor Tô aqui com meu sobrinho Wesley Dá aquele sorriso maravilhoso Aquele tchau Cadê o boy, cadê o Zé boy Gerlândia Pôs um rosto aí pra ver você Que morena bonita amigo É tá aqui com o Arnaldo Cesar Coelho Direto agora pro aeroporto de Ribeirão Preto E volta pra Recife Alô pessoal, tô voltando Beleza Tchau, um abraço, tudo de bom